Thierry lança hit É denunciado e música é excluída, gente Gira a vinheta Outra e bonita, bom, eu sou o Guilherme Eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo de canal Mais sertanejo do Brasil Bora, já vai deixar dando um like aí pro cantor Thierry Um cantor que fez um barulho muito grande Principalmente em 2020, né Com a senhorita Rita Então já deixa o dedo no like, vamos atingir 3 mil likes Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Que a gente vai explicar o que está acontecendo aí com o Thierry A gente já sabe que o Thierry é um grande compositor Ele já fez vídeo de composição do Thierry A gente está falando muito de Thierry no canal, né Ultimamente tem bastante conteúdo dele O pessoal gosta Porque o pessoal gosta e ele produz conteúdo, né A gente gosta de artista que produz conteúdo pra gente comentar sobre Exatamente E o Thierry nos últimos anos aí vem fazendo muito barulho Principalmente com suas composições O último álbum dele, a maioria das músicas Se não todas, é composição do Thierry Além de Rita, Haki Aromi, Peg Martelo Entre outras músicas É, na mosca Acertou na mosca, né Muitas músicas Vem fazendo barulho com a caneta do Thierry Neste exato momento, vem acontecendo o programa do Big Brother Brasil, né Juliana É isso aí, gente Uma tendência nacional, né Se você não gosta de Big Brother Brasil, meu amigo Não sei o que você fica fazendo da sua vida Você vai falar Ah, é da Globo Beleza, mas pô Olha só, a gente não tá nem aí Você dá Globo, você dá Record, você dá CBT A gente não sabe de nada E o Thierry lhe acompanha Thierry, Marília Mendonça Fazem safadão, Jean de avião São todos viciados em Big Brother Gabi Martins Fica lá no Twitter só comentando Aí tem uma participante, né No Big Brother Que ela é uma pessoa, assim Com muitos Ela tem uns conceitos Ela tem uns princípios Umas causas que ela defende Que é a Lumena Ela gosta ali de impor a sua opinião Pra cada acontecimento da casa Problematiza diversas situações Que às vezes na nossa cabeça Nem é pra problematizar Ela tá problematizando Ela é militante, entendeu E ela causa muita irritação Com quase todo mundo Que assiste Big Brother Todo mundo tá irritado com ela E o Thierry é uma dessas pessoas Exatamente Além dela E a parceira dela Que é a Karol 100K A Karol com K É engraçado, né Quando as pessoas que se chamam Kátia Aí perguntam A Kátia com K Eu já mando tomar no rabo Se fosse a Kátia Causa um trauma nas pessoas, né E aí o que tá acontecendo? Todo mundo tá fazendo brincadeiras Rimas e músicas Pra Lumena E também pra Karol Conká O Fidelis Falante é um também Que já fez música pra Karol Conká E eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco E aí o Thierry Excelente compositor Excelente intérprete Depois trouxe a raiva, né Na composição Na composição E saiu o Hit, rapaz Tanto é que ele lançou No seu Instagram Começou a fazer um barulho gigantesco E a música sumiu Ela foi excluída Eu vou colocar Primeiro a música aí Pra vocês escutarem Esse é Hit, hein Cuidado aí na hora de brincar Pergunte se a Lumena vai autorizar A militância dela vai doer Igual as moda que eu faço pra sofrer De olhos fechados Todo mundo é igual Sem cor, sem opção Sexual E não precisa problematizar Qual a necessidade de lacrar E antes de dizer que é amor E antes de dizer que é amor Pergunte se a Lumena autorizou Pergunte se a Lumena autorizou E antes de dizer que é amor Quero ouvir E antes de dizer que é amor Pergunte se a Lumena autorizou Excluiu, aí todo mundo pensou Que é porque teve muito hate Hate é xingamento e tudo mais Mas o engraçado é que ninguém tá gostando da Lumena, né Então quem iria reclamar, não é verdade? É, dizendo o Thierry que ele não excluiu a música Que a música foi denunciada do Instagram Mas a gente não imagina quem poderia ter denunciado Na minha cabeça, acredito eu que a assessoria Não aprovou muito bem essa situação O Thierry tem gravador agora O Thierry tá em ascensão Tá com o nome, né? Pá! Então não seria muito legal E usar esse conteúdo de cunho Mais de comédia, né? De sátira Então a galera acho que não aprovou muito bem Porque a Lumena, ela tá sofrendo muitos ataques, né? Então seria mais um ataque pra ela Mais um cancelamento E a gente também não pode pregar Que o não cancelamento Cancelando a outra pessoa Porque aí a gente tá se contradizendo Você concorda ou não? Exatamente Eu não gosto da Lumena, tá gente? Eu não tô defendendo ela Mas eu tô tentando contextualizar O que aconteceu com a música Exato Vamos colocar aqui também a música Duas músicas do Fidelis Falante Ele que é comediante do Goiás lá Muito forte Inclusive o cara é muito gente boa Ele fez duas músicas aí Uma pra Carol Conká A outra eu não sei se foi pra Lumena Ou também pra Carol Conká Vou colocar as duas músicas dele aí Pra você conferir Já tem uma semana que eu não aguento nem te ver Iê, 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 iê Foi militar e quis lacrar Mas só falou bobagem Zero empatia Zero respeito por você Passou da hora de você sair Tão esperando só acontecer Um paredão que tem a você Eu já te eliminei Certeza eliminei Respeito os nordestinos De uma vez Na sua cara enjoei Eu já te eliminei Certeza eliminei A maior rejeição que o povo já fez Sai logo de uma vez Tá vendo aí Ela acabou escapando E dessa vez Sobrou pro acreviano Da nada não Sua hora tá chegando Esse bate e volta Não tem coração Deixou todo mundo Com a cara no chão E a gente ficou Sem opção Tirou quem eu mais queria Do paredão Quem é ruim ainda Tá na casa e os bons Tão saindo Cancela esse paredão Aí boninho Cancela esse paredão Aí boninho Eu não tô acreditando Me diz que você tá mentindo Cancela esse paredão Aí boninho Cancela esse paredão Aí boninho Me diz que o paredão é falso Pelo amor de Deus É gente O meio sertanejo Tá cada vez mais ligado Com o Big Brother Pra quem tem raiva da Globo Isso é um pesadelo Exatamente O Rodolfo acabou de entrar Entrou no Big Brother Brasil Tá fazendo barulho muito legal Eles cresceram 10% Nas buscas aí Do Spotify principalmente Eu acho que foi uma boa sacada Pro Rodolfo Como a gente já falou aqui E é muito interessante Ver um cantor sertanejo Lá dentro Representando a nossa classe Ele não para de cantar as músicas Notas dele Ele é marqueteiro pra caramba O povo lá do Big Brother Já sabe quase todo o CD Quase o EP inteiro Então assim pessoal A gente vai ter que comentar De Big Brother De Rodolfo De Thierry falando da Lumena Porque são assuntos do momento Tem galera que gosta O que vocês acharam Da música do Thierry Vocês acharam que era Pra excluir Que era pra denunciar Na minha opinião Eu não sei Se eu fosse ele Ele já lançava lá Logo no Spotify No Youtube Pra explodir tudo Esquece A Lumena autorizou Se a Lumena autorizar Aí tudo bem Respira e conta até 10 Já deixa ainda dando like Se inscreve no canal Comenta aí abaixo E tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Fui Fui